Olá pessoal! Bem, meu nome é Kel e no vídeo de hoje nós vamos falar dessa belezinha aqui, que é a Edwin Jagger DE89. E nesse review eu vou abordar cinco pontos. Primeiro a apresentação, tentar mostrar um pouco da embalagem original. Segundo, construção. Terceiro, acabamento. Quarto, eficiência. E quinto, preço. Então, primeiramente eu vou falar um pouquinho desse meu modelo em si. É uma Edwin Jagger DE89, modelo conhecido como Barley. E ela tem um cabo que tem um leve recartilhado. A Edwin Jagger é uma empresa inglesa. Os aparelhos dela são fabricados em Sheffield, na Inglaterra. E ela basicamente tem um tipo só de cabeçal. Então, na verdade, entre todos os modelos da Edwin Jagger, o que varia mesmo é o cabo. E, às vezes, algum acabamento. Por exemplo, tem algumas que ela é toda dourada e por aí vai. Então tem, acho que, mais de 20 tipos de modelo com variações de cabo. Cabo liso, cabo com outro detalhe, de outras cores, e outros materiais, enfim. Mas o cabeçal mantém o mesmo. Bom, sobre a apresentação, eu vou pegar aqui a embalagem original. Ela vem nessa caixinha aqui. É uma embalagem muito bonita, muito bem embalada. E, junto com essa embalagem, veio um colhete informativo dos produtos da empresa. Alguns dos produtos, né? A Edwin Jagger, ela não tem só... Ela não faz só Sift Razor. Ela tem cremes, sabões, pincéis. Então... Ah, esqueci de mencionar também. Dentro dessa caixinha, ela acompanhou, eu vi acompanhando uma caixinha com 5 lâminas da Feather. O foco aqui, veio com uma caixinha dessa daqui. Efecto número 2. A construção. Bom, esse é um aparelho de três peças. Então, eu vou separar aqui pra mostrar pra vocês. Tem o cabo, o handle, e o top plate, o base plate, né? Por isso que chama aparelho de três peças. É muito fácil de montar, desmontar, enfim. O material que é feito, o cabeçal, ele é conhecido como zamaki. É uma liga, é uma liga metálica. Não tô lembrando agora quais são os materiais que eu ponho. Eu sei que tem zinco, cobre e mais algumas outras coisas. É... E acaba sendo que é um material que não é muito resistente. Alguns relatos de diversos aparelhos, eu acho que é um material que é muito usado. É... Não só pela linha do Indieger, mas diversas outras empresas. Merco, Mule, enfim. Usam esse material no meu cabeçal. Então, já li alguns relatos de alguns fóruns americanos, de gente que... É... Deixou esse... Esse aparelho cair. Ali, montado aqui, sim. E quebrou a parte da rosca. Outras pessoas que quando o aparelho cai em algum lugar e faz algum lascão ou arranca alguma parte desse cromado, dependendo da umidade do local onde a pessoa mora, pode começar a enferrujar e aí estragar. Enfim, tem alguns... Alguns probleminhas desses, relatados a... Cabeçais com esse material. Entretanto, a minha eu já tenho usado faz um ano e... Não tem nenhum sinal de... De... De estragar ou coisa assim. Tá praticamente... Nova do jeito que veio. A construção, apesar do material, é... É um... É boa. Na minha opinião. E... E eu garanto a vocês que, tendo cuidado... Lógico que é um negócio que você não vai... Tá derrubando por aí, né? Você tendo algum cuidado, ela vai durar bastante tempo. E ainda falando sobre o aspecto de construção... O cabeçal dela, ele é Closet Comb. Conhecido como pente fechado. Eu vou tentar focar aqui... Opa! Se você prestar atenção, ele tem essa... Essa barra de segurança. Que ela ajuda a diminuir um pouco o... O contato direto da... Da lâmina com a sua pele. Terceiro ponto que eu quero destacar nesse review... É sobre o acabamento. Aí... É show de bola. Sem dúvida. Todo mundo que já conhece... Já pegou um produto da Edwin Jagger. Um... Um aparelho... De barbear da Edwin Jagger. Pra ver de perto... Sabe que o acabamento é... Sensacional. Perfeito. Ela tem um cromado... É muito bem feito o cromado dela. Muito bem polido. Aqui a parte de baixo do cabo. Ela tem um... Um... Um recartilhado nesse... Esse modelo Barley tem um recartilhado leve no cabo que... Eu acho que em tese seria pra ajudar no... Na pegada, mas eu acho que não faz tanta diferença assim não. Não é um recartilhado muito profundo. Aliás, aqui nessa parte do cabo tá o... O nome da empresa escrito. Edwin Jagger. Essa parte aqui... Nas partes internas... Quando algumas empresas não trabalham bem... O polimento de suas peças na parte interna. Mas Edwin Jagger... Até mesmo na parte interna... Mas um trabalho de acabamento... Primoroso. Pro aspecto número 4. Que é a... Eficiência. Normalmente a gente tende a... A classificar a Safety Razor em... Mais suaves e mais agressivas. Então... A... Quanto a sua eficiência. A Edwin Jagger... Ela é... Ela costuma ser classificada como uma Safety Razor suave. Mais pra suave. E... Ela é muito interessante... Porque... Diria que esse nível de eficiência dela é ótimo pra usuários iniciantes. Essa foi a razão pela qual eu comprei... Esse aparelho. E assim... Na minha opinião... Por que que eu acho que é bem indicada pra iniciantes? Porque... O... Tanto o nível de agressividade, né? Ela é um pouco mais suave. Quanto a... A quantidade de exposição de lâmina. E... E o ângulo do aparelho. Eu falo do ângulo do aparelho em relação a pele na hora de utilizar, né? Porque como... Isso aqui não... A cabeça não é móvel. É você que tem que definir o ângulo enquanto está usando. São... É... Esse ângulo é bem... Bem fácil de encontrar o ângulo ideal. Então... É um conjunto de características que... A torna um pouco mais permissiva. Que é ótimo pra iniciantes. Porque... Normalmente quando a gente começa a... A usar o safety razor. Quem nunca pegou no safety razor na vida. E está acostumado a... A aqueles cartuchos com cabeça móvel. Sabe que no... No cartucho de cabeça móvel. Você faz... Faz a barba exercendo alguma pressão. No rosto. E... Com... Com o safety razor. Você não deve fazer isso. Porque... A chance de se cortar é muito maior. Então ela tem... Ela tem... Essas características dela. Tornam mais permissiva. Ou seja... Se você... Errar um pouco o ângulo ideal. Ou... Usar um pouquinho de pressão a mais. Você... Como é um aparelho mais... Um pouco mais suave. Vai diminuir um pouco as chances de você... Cortar o seu rosto. Né? Enfim... Por essa... Essa... Esse nível de... Agressividade um pouco mais baixo. Ela costuma ser bastante... Recomendada para iniciantes. Quinto aspecto... É o... Preço. Bom... É... Eu paguei nessa aqui... 20 euros. Foi na loja Shaving. É... É... Foi 20 euros. Ela deve ter saído na faixa de 70... A 80 reais. Eu acredito. Na época. Não sei. Na minha opinião é um ótimo preço. Considerando que ela é... Bem construída. Considerando que o acabamento dela é fantástico. É um aparelho ótimo. Vai durar bastante tempo. Eu achei um excelente preço. E eu recomendo bastante. Com minhas considerações finais... É um aparelho... Muito bom. Não é um aparelho caro. Para pensar... Hoje em dia tem aparelhos... É... De barbear... Tradicional... Muito mais caros... Que a Edwin Jagger. É... Muito bom para quem está iniciando no hobby. Eu recomendo. Mas não recomendo só para quem está iniciando. Se você de repente... Já tem algum... Algumas... Algumas aparelhos... Nunca experimentou. A Edwin Jagger. É... Tem várias opções de escolha. O cabeçal é o mesmo. E... Ele é ótimo. É... Ele é ótimo para uso diário. Para uso com a barba um pouco maior. No meu caso por exemplo. Dia sim dia não. No meu rosto. Isso aí é... É deixar claro que é uma opinião exclusivamente pessoal. No meu rosto. Para usar dia sim dia não. Não deu certo. Tá? Porque com dois dias de barba. Minha barba fica muito dura. E aí... Ela dá muito trabalho. Mas... É... Eu fiz um teste antes de fazer esse review. E... Com uma barba já de uma semana e pouco. Acho que nove dias. E... Foi um barbear fenomenal. Fantástico. Muito, muito rente. Sem nenhum corte. Sem nenhuma irritação. Então... Eu diria que... Se você está querendo começar no barbear tradicional. É uma excelente indicação. Vai gostar demais. Principalmente se você... Precisa barbear todo dia por motivo de trabalho. Alguma coisa assim. Vai te atender muito bem. Se você... Faz a barba só uma vez por semana. É... Vai barbear também. Muito bem. Único... Único aspecto que eu diria... Talvez negativo. Dessa... Desse aparelho. Para mim. Na minha opinião. Porque eu tenho uma barba... Bem trabalhosa. Meus pelos são bastante espessos. Então... É... Só... Por enquanto. Só duas lâminas que deram muito certo com ela. Foi a Feather. Ela é conhecida em muitos lugares por aí. Como sendo a lâmina mais afiada que existe. A Feather. É uma lâmina japonesa. E a Astra. A Astra da embalagem V. E a Astra SP. Para o meu rosto. Para a minha barba. Só... Só deu certo com esses dois tipos de lâmina. Mas isso daí... É muito pessoal. Entendeu? Lâmina. Lâmina. Acho que talvez... Talvez seja o... O... O item do barbia tradicional. Que mais... Mais tem variações. Por exemplo. Eu gosto muito da Feather. E tem uma porrada de gente. Que não... Não consegue usar. Porque é muito afiada. Que sempre tem irritação. Já tem gente que gosta de outras lâminas menos afiadas. Como a Derby. E aí... A Derby já causa muita irritação em mim. E para outras pessoas não. Enfim. Lâmina é muito pessoal. Só testando para realmente descobrir quais você gosta ou não. Enfim. É isso. É isso que eu tinha para falar sobre esse aparelho. É muito bom. Eu já tenho ele. Como eu disse. Já faz um... Mais de um ano. E não tem nenhum sinal de desgaste. Tem um peso... Legal. Que ajuda você a não fazer pressão. Enquanto você está fazendo a barba. E eu recomendo bastante. Como eu disse. É um dos aparelhos mais recomendados para iniciantes. Mas não só para iniciantes. Se você gostou. Dê aí seu like. Se inscreva no canal. Acompanhe nossos vídeos. Vai ter mais review de equipamento por aí. É isso aí. Um abraço. E até a próxima.